A Cinemateca Brasileira pegou fogo no início da noite dessa quinta-feira, dia 29 de julho. Eu sou a Gisele Federici, jornalista da TV 247, e esse é mais um Boletim 247, trago detalhes dessa notícia para vocês. Vocês veem aqui ao meu lado imagens do fogo ainda bastante intenso, antes do corpo de bombeiros, claro, conseguir controlá-lo. Vou mostrar outras imagens também, as duas cenas estão sendo compartilhadas aqui da conta do canal Mídia Ninja no Twitter. Essa aqui já tem mais controle, já vemos aqui mais a fumaça, mas no final, aí do incêndio mais tarde da noite. E algumas informações sobre esse incêndio. Ele atinge o galpão da Cinemateca Brasileira, que fica localizado na Vila Leopoldina, na Zona Oeste da capital de São Paulo. É um lugar diferente da sede da Cinemateca, que fica na Vila Mariana, na Zona Sul. No prédio ficavam gravados um milhão de documentos da antiga Embrafilme, como roteiros, artigos em papel, cópias de filmes e documentos antigos. Alguns tinham mais de 100 anos e seriam usados na montagem de um museu sobre o cinema brasileiro. Trata-se do maior acervo audiovisual da América Latina, em cerca de 250 mil rolos de filmes. Como eu disse aqui no início desse boletim, os alertas já vinham sendo feitos. Em julho de 2020, o Ministério Público Federal, em São Paulo, moveu uma ação na Justiça contra a União por abandono da Cinemateca. Portanto, isso faz um ano, exatamente. A promotoria questionava nessa ação a falta de contrato para a gestão da instituição e destacava problemas como risco de incêndio, falta de vigilância, atrasos nas contas de água e luz e até de salários dos funcionários. No entanto, em maio último, portanto, há dois meses, o Ministério Público Federal de São Paulo suspendeu a ação contra a União, depois que o governo federal se comprometeu a mostrar as ações implementadas pela preservação do patrimônio num prazo de até 45 dias. Mas, até agora, isso não ocorreu. O local já tinha sido palco de um incêndio em 2016. Na ocasião, cerca de 500 obras foram destruídas. No ano passado, também, um temporal alagou o galpão e parte do acervo foi, novamente, comprometido. Esse foi mais um Boletim 247. Se você gostou desse vídeo e não conhece a TV 247, se inscreva, acompanhe a nossa programação. E, se puder, se assinante, se torne membro. Dê o like nesse vídeo também, compartilhe. Valeu, gente. Obrigada. Voltamos a qualquer momento. E, se inscreva no canal.